O meu namastia Eu suboz石al O meu namastia É colors Sou feita Que você O meu namastinha Já observa O meu namastia O meu namastia O meu namastia O meu namastia E eu aparento Mas para açude Men of blandia O meu namastia O meu namastia Amém. Desça para o meu pai Tchau, não é bom Tchau, não é bom